Para entender como funcionam as plantas industriais, pode-se fazer uma visita ao local de produção ou usar um simulador 3D. Desenvolvido pelo Senai Nacional, em parceria com o Senai Rio Grande do Sul, o recurso é usado por alunos dos cursos técnicos e de formação continuada. A estrutura do curso aqui é perfeita para o curso porque nós temos um ambiente bem individual para cada aluno. Então a gente pode, claro, não trabalhamos sozinhos, estamos em duplas, mas é um ambiente em que não fica muitas pessoas em cima da mesma máquina. Então cada tem uma mesa com computador e uma estação de hardware para a gente simular toda a operação que vai ser executada. A ideia com as simulações tridimensionais, as realidades aumentadas, o livro didático digital, é trazer o contexto do mundo do trabalho para a sala de aula da educação profissional. Então com isso o aluno, ele vivencia e antecipa a realidade que ele vai ter no mundo do trabalho em sala de aula.